Deixa o mano fazer o trabalho, botar as pepeca pra suar Enquanto eu tô bolando o bec, ela já tá joelhando Enquanto eu tô acendendo o bec, ela tá se preparando Fumando maconha com ela, me mamando 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 Agora que eu já gozei vou falar a verdade pra você Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Te amo porra nenhuma, eu só queria te comer Só porque ficou famosinha, ela tá me tendo mó mala Porque ficou famosinha, ela tá me tendo mó mala Larga de ser desumilde, que que custa toda uma mamada Vai larga de ser desumilde, o que custa Larga de ser desumilde, que que custa toda uma mamada Vai larga de ser desumilde, o que custa Você é até bom demais, foda mentirosa que vem junto Eu não acredito no que elas falam, eu só empurro Empurro, 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 eu só empurro Empurro, empurro É massagem, então vai precisar, aqui é só machucar Colocar, só botar, só botar, com raiva no seu bolsinho Colocar, só botar, com raiva no seu bolsinho Colocar, só botar, com raiva no seu bolsinho Esse é o Eric JP JP, JP O moleque amando dela O moleque amando dela O moleque amando dela